Os principais remédios mais utilizados para tratar a artrose são os analgésicos e anti-inflamatórios que podem ser tomados por via oral, utilizados sobre a prescrição do médico. Utilizam também pomadas que ajudam muito nos sintomas e aliviam as dores, o inchaço, as articulações, melhorando a qualidade de vida. No entanto, o médico também pode indicar o uso de remédios para ajudar a lubrificar e reconstruir as cartilagens e articulações, que ajudam muito. Tem alguns que agem como anti-inflamatórios naturais, ajudando a reduzir a dor e a inflamação gradualmente ao longo do tempo. O tratamento da artrose deve sempre ser orientado pelo médico com doses individualizadas, que pode causar efeitos colaterais, como úlceras gástricas ou até insuficiência renal, por exemplo. Além disso, o médico também pode orientar tratamentos, como fisioterapia, que vai ajudar muito a melhorar os movimentos e a fortalecer também as articulações. No caso dos analgésicos, o paracetamol é o principal analgésico utilizado para aliviar essa dor da artrose e também deve ser utilizado conforme o médico orienta, sendo geralmente suficiente para permitir a realização das atividades diárias. Esse medicamento deve ser prescrito pelo médico e usado de acordo com a intensidade dos sintomas, óbvio, de cada pessoa. Já outros que ajudam muito também são aquele conhecido como Tramal ou Tramadol, é um analgésico mais potente, usado nos casos em que a dor é muito mais intensa ou que não melhora com os analgésicos comuns. A versão mais forte que tem ajuda muito a melhorar. São uma opção naquelas pessoas que sofrem de dores muito intensas e limitantes. Existe ainda a associação do paracetamol com outros medicamentos que também podem ser usados, tudo sob orientação do médico. Lembrando que esses remédios, gente, é só o médico que pode passar. Já no caso dos anti-inflamatórios, tem muitos aí, como o nuprofeno, o diclofenaco, que podem ser tomados em forma de comprimido ou injeção. São opções para servir em algumas pessoas. No caso dos corticoides, é muito conhecido o prednisona, que pode ser opções em casos de dor constante associada à inflamação crônica e só deve, óbvio, ser utilizado com a receita médica. Os corticoides podem ainda ser injetáveis diretamente nas articulações pelo médico a cada três ou seis meses, que ajuda a controlar a inflamação e a dor no local. Outra opção injetável de tratamento é o ácido hialurônico, que ajuda muito a reduzir a dor e melhora a mobilidade da articulação. Comente aqui embaixo qual desses você utiliza no caso da sua artrose. Também tem as pomadas, medicamentos típicos, como anti-inflamatório e empumada, que são opções para passar no local inflamado, que ajuda a diminuir a dor e o desconforto, podendo ser usado de três a quatro vezes ao dia, pode até cerca de 20 dias, tudo sob orientação do médico, podendo evitar diminuir a necessidade do uso dos medicamentos orais, dos comprimidos. Em último caso, quando os sintomas são muito intensos e não melhoram com os remédios e tratamentos, pode ser necessário realizar uma cirurgia que pode retirar partes inflamadas ou substituir a cartilagem danificada. Tá bom? Espero muito que tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas, se você não é inscrito. Tá bom? Todo final do vídeo eu leio os comentários. E eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Tá bom? Lembrando que as redes sociais do Artrite tá tudo aqui embaixo, tá? Tem muita gente que quer falar comigo, né? No particular, eu vou deixar o meu número do WhatsApp particular. Caso você não queira entrar no grupo do WhatsApp, vai tá aqui na descrição do vídeo. Tá, gente? Tudo na descrição do vídeo e eu só respondo os comentários lendo no final do vídeo, porque eu tô tendo muita dificuldade em digitar, tá? Por isso que eu peço aí a compreensão de todos, tá bom? É, vamos ler comentário aqui. No vídeo, lê Flunomina Bula. A Márcia Prémori, beijo, Márcia. Ela falou, boa noite, Renata. Eu usei seis meses. Vi melhora, mas parei por ordem médica. Meus cabelos estavam caindo muito agora. Então, Márcia, o meu também. Estava caindo demais. E o meu médico passou uma vitamina pra que eu possa tomar, pra que não caia o cabelo. E eu continuo tomando Flunomina. E parou mesmo. Cai mais nenhum fio. E eu tomo. Eu peguei gratuitamente na UBS, no posto de saúde aqui de casa. E tomo doze gotinhas depois do almoço. E minha filha, nunca mais vi cair cabelo nenhum. Nenhum fiozinho. Conversa com o seu médico. Se o lefludomida foi bom pra você, pro seu tratamento. Você usou aí. Você viu melhoras. Converse com ele. Pode ter certeza, minha filha. Vale a pena, viu? Um beijo pra você, Maria Prémori. Fica com Deus, tá? No vídeo... Adalimumab ou Mira. Um beijinho pra Célia Roberta Bortle. Ela falou... Oi, joinha. Estou há três meses tomando. Tenho crawl. É doença de crawl, tá, gente? Pra quem não sabe. Intestino. Tenho dores de cabeça e ânsia. Beijo pra você, Célia Roberta. Obrigada por comentar. Eu utilizo Adalimumab. É injetável, né? Eu tomo a cada 14 dias. Eu levo aqui na UBS, perto de casa, pra enfermeira aplicar. De vez em quando eu fico com umas dorezinhas de cabeça, com umas ânsias. Mas eu não sei se é por causa dessa injeção, porque eu tomo outro medicamento, que também causa a mesma coisa. A própria artrite causa. Então, é tanta confusão, né? Ô, Célia, um beijo pra você. Obrigada por comentar com a gente, por compartilhar aqui com a gente. Cá com Deus, tá, Célia? Vamos ver outro aqui. No vídeo, esclerose subcondrá. Um beijo pra Lúcia Carneiro, que ajudou ela muito. Um beijo pra você, Lúcia. Obrigada. Fico feliz de poder ter ajudado. É isso, gente. Obrigada pelo carinho. Mais uma vez, todos os meus inscritos. Olha, eu sei que muita gente assiste o Artrite, não é inscrito. Se inscreva. Vem fazer parte aqui do Artrite. As redes sociais estão tudo aqui embaixo, tá, gente? Tem grupo do WhatsApp, tem Facebook, Instagram. E vou deixar também o meu número particular, caso alguém queira conversar comigo. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Ó, não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Comentar, deixar o like. E aí, aí, aí. Se inscreve, hein? Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo Artrite Kermatóide. Muita lenda juntas. Tchau, tchau. Os principais remédios mais utilizados...